Quem sabe eu bebi, quem sabes tu Quem sabe eu te amo e meu amor seja pouco Quem sabe de nós o que acontecerá O que será, o que será Eu só sei que eu vou te amar Por anos e anos assim Nadamos tão bem Andamos legal, vamos por aí E no fim do dia ainda podemos falar e sorrir Mas quando o espírito se libertar Vem tomar conta dos gatos Quando o espírito se libertar Vem tomar conta It is the evening of the day I sit and watch the children play Quem sabe eu bebi, quem sabe eu tô chapado Quem sabe eu te amo e esse amor seja errado Quem sabe de nós o que acontecerá O que será, o que será Eu só sei que eu vou te amar Por anos e anos assim Nadamos tão bem Nadamos tão bem Andamos legal, vamos por aí E no fim do dia E no fim do dia ainda podemos falar e sorrir Mas quando o espírito se libertar Vem tomar conta dos gatos Quando o espírito se libertar Vem tomar conta Vem tomar conta dos gatos Vem tomar conta dos gatos Vem tomar conta dos gatos Amém